Música Acho que agora foi Alava Ixi Bomba Respira Alava Lirnaticos Eu sou de volta com mais um vídeo E hoje eu vou responder uma tag Pois é Eu fui tagiada pela Jaque Portal Um beijo minha diva Que eu amo, que eu adoro conversar bastante Apesar que tem dias que a gente fica quase uma semana Sem se falar Mas o amor que eu sinto por você Você sabe que é enorme E eu adoro quando você Me escuta Quando eu me procuro Pra pedir conselho E você me escuta Amo Então eu fui tagiada pela Jaque Tá bom E a Tag se chama Eu esqueci o nome da Tag Gente, eu tô com Com a cabeça Não é que eu tô com a cabeça No mundo da lua não É porque eu vou sair daqui a pouco Entendeu Então Estou expondo só um telefone Eu vou mudar de roupa e sair Então minha cabeça tá Ligada Não telefonei Mas no celular Então não tá legal E a Tag se chama Eita Língua E a Tag se chama Aliso sim E daí Pois é minha Tag Pra quem usa cabelo Alisado Não importa se é liso natural Ou se é progressiva Última É De uns tempos pra cá Tá meio difícil Se eu achar alguém De cabelo liso natural Porque progressiva Tá aí pra isso Vamos lá A Tag se chama Aliso sim E daí Tá bom E vamos lá Pra nossa primeira pergunta Que tipo de química Você tem no cabelo Enê Pois é Eu uso Enê Pra quem ainda não sabe Eu votei pro Enê Tá bom Porque várias meninas Me perguntam Lili Você tá usando o que No cabelo Enê Tá Eu uso o Enê Por isso que meu cabelo Fica assim Pretinho Lisinho Eu uso Enê E progressiva A cada seis meses Pra poder ajudar Também no alisamento Tá É Como era seu cabelo Antes da química Meu cabelo Antes da química Eu acho que eu não tenho Nenhuma foto Que eu possa nem mostrar Como era o meu cabelo Antes da química Mas eu posso Reproduzir Essa dádiva Mostrando uma foto De El Barra Malho No começo de carreira Que é essa aqui Então esse era o meu cabelo Antes da química Quando eu tinha doze Pra treze anos E essa bagaça Era o meu cabelo Esse bagaço de mim Desse jeitinho mesmo Cheio desse jeito Você gostava? É pra eu responder? Acho que eu vou dar Um minuto de silêncio Se você pergunta Não Eu não gostava Eu odiava o meu cabelo Assim Odiava o meu cabelo Assim Desse jeito Não gostava mesmo Tá Ah, era treva Ainda mais que minha mãe Minha mãe me fazia Paxia o meu cabelo No meio Fazia uma trança aqui E outra aqui Tá E ainda fazia o coque Eu acho que eu tenho Essa foto Mas eu não vou colocar não Você não fica curioso Não gostava Não gostava Eu odiava o meu cabelo Desse jeito Sem química nenhuma Parece que não é o barramário Vamos lá Quarta pergunta O que te levou a alisar o cabelo? O que me levou a alisar o cabelo Foi a praticidade que eu tenho Né? Porque aí eu chego em casa Passo o pente no cabelo Boto a toca Vou fazer minhas coisas Acordo de toca no cabelo Tiro O cabelo tá arrumado Então foi essa praticidade Que me levou a alisar o cabelo Fora que também É Me deu mais incentivo De tá com o cabelo mais arrumado Porque antigamente O cabelo era pastado de creme E você gastar toda semana Dois potes de creme Pra pentear Não é o bolso Pé de socorro Que não dá certo não Tá E também o costume De tá toda metendo a mão no cabelo Com o cabelo cheio de creme Eu não posso ficar metendo a mão Toda no cabelo Porque Sua mão sai oleosa Cheia de creme E também quando você entra na água Né? Você vê aquela espuma De creme no cabelo Oh coisa linda Alguém se identificou Nessa hora aí Você sofre preconceito Por seu cabelo estar alisado? Sim e não Tá Algumas pessoas Quando eu comecei a fazer transição E eu comecei a postar Foto do meu cabelo Sem a química Sem estar escovado Eu comecei Fiz um Acho que uns 4 vídeos Com o meu cabelo O jeito que ele tava Depois eu cortei Que eu consegui tirar O ene todo Que ele tava todo natural Antes de eu meter A progressiva novamente Muitas pessoas disseram Que meu cabelo Estava maravilhoso Do jeito que ele tava Tá Sem química nenhuma Só que eu não me sentia muito bem Então algumas pessoas falaram Que achavam Que meu cabelo Ah se você fica mais bonita De cabelo Cacheado Se fosse você Assumia logo Seus cachos Eu acho que isso É Ligação Voltando Bom O preconceito Que eu senti Não foi bem Um preconceito Foi algumas discussões De novo Então Foi esse tipo De preconceito De tentar Te incentivar A você usar O que você não quer A você Tá com o cabelo O jeito que você não quer Porque Eu depois De comercializar O meu cabelo Eu preferia Prefiro ir mil vezes Do jeito que ele tá Do que ele era antes Tá Mas tem pessoas Que não entendem isso Tem pessoas Que você tem que seguir Aquela modinha Porque você tem cabelo crespo Você tem que ficar Com o teu cabelo crespo Não é bem assim Que funcionam as coisas É Isso Bom Você se sente presa Ou escrava Do seu cabelo Te incomoda Não me incomoda Nem um pouco Eu tá de cabelo liso Não me sinto escrava De jeito nenhum Eu amo Tá com o meu cabelo Desse jeito Isso te faz feliz Sim Me faz muito feliz Tá com o meu cabelo Liso Pretinho Enesado Do meu negão Tá Por que você resolveu Alisar o cabelo Eu já falei isso a vocês Eu resolvi alisar o cabelo Porque eu não aguentava mais Foi um cabelo empastado de creme Eu não aguentava mais Usar amônia Né E eu preferi correr Por uma coisa Que me desse praticidade rápida Isso o Enem conseguiu Me trazer essa 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 coisa De tá com o cabelo liso Sem precisar Tá me incomodando Escovando Nem pranchando Então O cabelo liso Ajudou bastante A diminuir O volume do meu cabelo Que era enorme Entendeu E eu gosto De tá com o meu cabelo assim É Tem algum tratamento especial Tratamento especial É o tratamento Específico Pro meu cabelo Meu cabelo Ele é Hiper Mega Ressecado Então Eu prefiro Investir Em hidratações Que contenha Óleos E manteigas Tá Pra tá ajudando Aí nesse Ressecamento Do meu cabelo O meu comograma Ele é totalmente Virado Pra cabelo Ressecado Então eu uso Produtos que De nutrição Mais produto de nutrição Do que de hidratação Indique algum Youtuber De cabelo alisado Que ama Eu vou indicar Duas pessoas Porque eu não me lembro De nenhum Até agora E a Jaque Já indicou A Carol Que tem o cabelo alisado Também Então eu vou indicar A Márcia Soares Tá bom E a Pathy Tá Que eu esqueci O nome do blog Da Pathy Mas eu vou botar Ele vai passar aqui O nome do blog Da Pathy Então São essas duas pessoas Que eu vou indicar Se vocês quiserem Fazer a tag Fiquem à vontade aí E me marquem Que eu vou adorar assistir Tá bom Meus amores É isso aí O batom que eu tô usando Se eu achar ele aqui Que eu duvido muito Que eu acho Não sei onde foi Que eu enfiei Achou Mas o batom que eu tô usando Que me perguntaram muito É esse aqui Da Ken Tá O Uva E ele é lindo E eu ganhei Mas eu achei dele De 5 reais Então é isso aí Meus amores Um beijo Um cheiro Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye bye Que agora eu vou ali Tchau 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 Tchau